Inflação volta a cair e fica em 0,21% em março. Estudo mostra que não houve aumento do desmatamento na Amazônia nos últimos oito meses. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Vem aí o telefone popular fixo, com assinatura básica mensal de R$ 9,50 sem impostos. Desde que lei seca começou a valer, Polícia Rodoviária Federal fez quase 3 milhões de testes no bafômetro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a variação dos custos, registrou inflação de 0,21% em março. A taxa é inferior à verificada em fevereiro passado. Este é o segundo mês seguido de queda do indicador. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A educação puxou o índice para baixo. O motivo é o fim da taxa de matrícula, que ao final do mês de fevereiro deixou de ser cobrada. A variação de 0,54% em março contra o avanço de 5,62% um mês antes, em fevereiro. O grupo comunicação teve deflação, com a queda das tarifas telefônicas nas ligações de telefones fixos para móveis. O recuo foi de menos 0,36%. Outro grupo com deflação foi o vestuário, com menos 0,61%. A habitação teve queda considerada importante pelo IBGE. Os aluguéis saíram de uma variação de 1,19% em fevereiro para 0,45% em março. Artigos de residência caíram por conta do gasto menor com eletrodomésticos, que tiveram os preços baixados por conta da redução do IPI para a linha branca. Alta no grupo alimentação, segundo o IBGE, ocorreu mais por conta das festas de Páscoa, com maior consumo de peixes, frutas e ovos. Subiu 0,19% em fevereiro para 0,25% em março. Transporte foi o segundo grupo que apresentou alta. O motivo foi que o etanol tenha apresentado leve aumento de preço, por conta da entre safra, quando se tem uma menor oferta do produto. Saiu de deflação de menos 0,33% para inflação de 0,16%. E ainda falando em economia, os depósitos em cadernetas de poupança no mês superaram os saques em 2,5 bilhões de reais. De acordo com os resultados divulgados hoje pelo Banco Central, é o melhor resultado para meses de março desde 1995. Nos dois primeiros meses deste ano, os brasileiros tinham feito mais retiradas do que depósitos nas cadernetas de poupança. O Plano Brasil Maior, anunciado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff, estabelece uma nova política industrial, tecnológica de serviços e de comércio exterior para o país. O plano garante benefício para as micro, pequenas e médias empresas. As micro, pequenas e médias empresas vão ser beneficiadas por boa parte das medidas lançadas pelo governo para estimular os investimentos públicos e privados na indústria e aumentar a competitividade da economia brasileira por meio de produtividade e inovação. Com as novas medidas, as empresas ficam isentas de pagar 20% do INSS sobre a folha de pagamento. No lugar do INSS, elas agora pagam a taxa sobre o faturamento, que varia de 1% a 2%. A medida que antes valia para quatro setores, agora outros 11 foram incluídos. Além disso, o governo não mais vai cobrar impostos sobre o que as empresas exportarem. Essa parte do faturamento fica isenta do imposto. Os setores beneficiados por maior número de medidas são o texto, confecção, calçados e móveis, considerados os mais prejudicados pela concorrência internacional. As medidas vão beneficiar não só o grande empresário. Nós demos uma particular atenção às pequenas e médias empresas, porque é aí que reside o grande potencial de geração de emprego e renda. Elas estão voltadas exatamente para diminuir o peso de obstáculos com burocracia, carga tributária, câmbio, peso esse que permanece nas costas das empresas e que dificulta que essas empresas tenham agilidade para investir, em especial investir no seu crescimento, na sua expansão, mas também em tecnologia, que é uma questão chave para a gente, na medida em que nós só teremos futuro se investir nessas áreas. Atualmente, as pequenas empresas são responsáveis por 60% dos empregos diretos gerados no país, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. De cada três novas vagas geradas no mercado, duas vêm da pequena empresa. Por isso, o governo aposta nas micro e pequenas empresas para dinamizar a economia brasileira. O empresário do setor de imóveis, José Alves, está no mercado há 23 anos, emprega 120 funcionários e está confiante. É o interesse do governo continuar melhorando o PIB, melhorando as exportações, melhorando, diminuindo as importações e dando condições ao empresário crescer. Na medida que melhora o ambiente, que há dinamismo econômico, os pequenos negócios são beneficiados imediatamente. A redução dos juros é vista também como forma de dinamizar o mercado, gerar emprego e renda. As medidas tomadas pelo Banco do Brasil e outros bancos públicos de reduzir substancialmente a sua taxa de juros, vai dar muito dinamismo ao mercado, vai aumentar a concorrência. Isso favorece o consumo, isso favorece o investimento, isso gera emprego, isso gera renda. Um levantamento divulgado hoje revela que não houve, em termos absolutos, aumento do desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2011 e março deste ano, se comparado com o mesmo período anterior, entre 2010 e 2011. O levantamento é realizado pelo Sistema de Detecção em Tempo Real, DETER, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em termos absolutos, não houve aumento do desmatamento na Amazônia Legal. Entre agosto de 2011 e março de 2012, o estado do Mato Grosso registrou um pico na devastação, que foi de 96% em relação ao mesmo período anterior. A explicação está no acúmulo de informações. É que por causa das nuvens, não houve condições de observação pelo satélite em alguns meses do ano passado. Não temos crise de desmatamento, como foi ano passado, estamos antecipando. Não tem aumento do desmatamento e estamos mudando a estratégia de fiscalização, colocando mais inteligência ambiental no campo e, com isso, procurando antecipar qualquer tendência de desmatamento, de mudança do perfil de desmatamento, como foi ano passado, quando nós fomos surpreendidos com o Mato Grosso. Agora, é inegável que nós temos, sim, um pico de desmatamento no Mato Grosso. Nós tivemos um pico de desmatamento acumulado, com degradação, com queimadas, mas tem, em média, esse número aí, 60% estão associados a corte raso do ano passado com esse ano. No Pará, houve queda no desmatamento de 41% entre agosto de 2011 e março de 2012. Mas também, por causa das condições de visibilidade, o resultado real só poderá ser observado a partir deste mês. Já em Roraima, a situação é diferente. Houve um aumento da degradação florestal de 363% do ano passado para cá e as causas já estão sendo identificadas. Há várias indicações. Uma delas é que você está tendo uma migração da atividade madeireira do Pará para Roraima. Essa é uma indicação que aparece já sendo sinalizada pela nossa superintendência de lá e pelos dados da Polícia Federal, mas nós estamos investigando. Há indicação também associada a possíveis novas migrações e atividades econômicas que levem a desmatamento legal. O Ministério do Meio Ambiente está mudando a estratégia de fiscalização e usando a inteligência para antecipar as ações em campo, antes mesmo da divulgação dos dados pelo satélite. As operações de repressão ao crime ambiental são feitas por fiscais do Ibama, além da Polícia Federal, Instituto Chico Mendes, Polícia Rodoviária Federal, a BIM e até a Força Nacional de Segurança. Estamos atuando e vamos continuar atuando firmemente para que consigamos cumprir aquilo que foi colocado pelo governo brasileiro como meta. A Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, foi multada em quase 3 milhões de reais pelo vazamento de óleo ocorrido no litoral de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, no final de janeiro. Segundo o laudo técnico da superintendência do Ibama com a Marinha do Brasil, mais de 33 mil litros de óleo vazaram na orla no litoral norte do estado, atingindo mais de 3 mil metros. O vazamento aconteceu durante uma manobra de descarregamento de um navio no terminal Osório, a 6 quilômetros da praia. A busca ativa que localiza, cadastra e inclui as famílias em situação de pobreza extrema nos programas sociais já alcançou 550 mil famílias, do total de 16,2 milhões que vivem em situação de pobreza. A informação é da ministra Tereza Campelo, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro. Ela falou ainda sobre os cursos oferecidos do Programa Nacional de Acesso de Ensino Tecnológico e Emprego, o Pranatec, para o público do Brasil sem miséria. Nós estamos fazendo um trabalho direcionado para a população de baixa renda, que é a população do Cadastro Único, mas o nosso olhar é chamando o público do Bolsa Família, mas as vagas são abertas para a população em geral, mas as vagas pagas pelo governo federal são as vagas do Cadastro Único, que são pagas para a população do Bolsa Família do Cadastro Único. Dependendo do curso, você tem um nível de escolaridade, tem curso que nós estamos ofertando que não exige escolaridade nenhuma. Tem curso que nós estamos ofertando que exige nível ensino fundamental, às vezes ensino fundamental incompleto. Tem curso que a pessoa precisa saber ler e escrever e as operações básicas de matemática, mesmo não tendo nenhuma formação escolar, se ela conseguir cumprir essas tarefas, ela tem acesso a essas vagas. Então, depende muito dos cursos, mas são cursos em várias áreas, como eu disse, todas as áreas da construção civil, todas as áreas de oferta de serviço. Então, isso a gente tem tentado olhar ofertando cursos que são exatamente os empregos que a gente tem em cada uma dessas regiões. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou o chamado Acesso Individual Classe Especial, o telefone fixo para a população de baixa renda. A partir de junho, podem ser beneficiadas todas as famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. A empregada doméstica Ângela Siqueira já teve telefone fixo em casa. Por não ter condições de pagar a assinatura básica mensal, Ângela mandou cancelar a linha. Onde eu morava tinha telefone. E desistiu de ter porque ficou caro? Eu saí, agora eu moro de aluguel, não tenho telefone. O valor da assinatura básica da telefonia fixa é reclamação comum no centro de Brasília. Muita gente tem adotado apenas o celular para se comunicar. É caro demais, telefone fixo. Eu apelo para o mais acessível, né? Se for melhor, eu faço, senão... O celular é mais pronto. A Anatel aprovou o telefone fixo para a população de baixa renda. É o chamado ICE, Acesso Individual Classe Especial. A partir de junho, podem ser beneficiadas todas as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Atualmente, são 22 milhões de famílias. Nos 12 primeiros meses, as famílias com até um salário mínimo vão poder ter o telefone instalado na residência. A partir de junho de 2013, vão ser atendidas famílias de até dois salários mínimos. E após 24 meses, as de maior renda. Os usuários integrantes do Cad Único, que já tem telefone em casa e quiserem mudar para o novo ICE, vão poder fazer a transferência em sete dias. Os assinantes também podem parcelar a tarifa de mudança de endereço. A linha vai ser do tipo pós-paga, com uma tarifa mensal de R$ 9,50 sem impostos, e uma franquia de 90 minutos para ligações fixas locais. Para ligações de longa distância ou para celulares, o usuário deve comprar créditos pré-pagos da concessionária, no valor das tarifas dos demais telefones. Prevendo que o feriado da Semana Santa leve cerca de 2 milhões de passageiros aos aeroportos da rede da Infraero, a empresa aeroportuária anunciou medidas para garantir o conforto e a fluidez nas operações. A repórter Ana Gabriela Salles está nesse momento no Aeroporto Internacional de Brasília e tem os detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Está previsto para esse feriadão um aumento de 9% no número de passageiros nos aeroportos do país em relação ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, só aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, na tarde de hoje, o aumento foi de 21% no movimento. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre as medidas que estão sendo tomadas para atender essa demanda crescente é o superintendente aqui do aeroporto, Antônio Salles. Boa noite, Antônio. Bom, quais medidas estão sendo tomadas? É uma ação integrada? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Na realidade, a Infraero tem seus planos e medidas contingenciais e isso integra todos os elos que fazem parte do sistema de aviação civil e atuam diretamente no aeroporto. Quais sejam a empresa aérea, os órgãos públicos, Polícia Federal, Receita Federal, enfim, todos aqueles que compõem o fluxo de entrada e saída dos passageiros no aeroporto local. Vai haver um aumento no número de funcionários para atender os passageiros nos saguões dos aeroportos? Enfim, que tipos de medidas na prática estão sendo tomadas? Tanto na parte de empresas contratadas, prestadoras de serviço do aeroporto, quanto no efetivo direto, orgânico da administração, existe um aumento no volume de empregados que saem do ambiente administrativo, vamos dizer assim, para tripular a escala operacional, que vai rodar até o final do período de Páscoa. Qual a orientação para o passageiro que tiver algum tipo de dúvida ou reclamação? Como ele deve proceder? É fundamental que o passageiro tenha especial atenção com o guia colocado à disposição em todos os ambientes do aeroporto, especificamente no balcão de informações. E outros meios de apoio, pode ser o Juizado Especiais, dependendo da situação, a própria sala da SAC, aqui embaixo no primeiro piso, as companhias aéreas, enfim, a Enfrero dispõe de vários recursos para que o passageiro seja devidamente assistido durante a sua passagem no aeroporto. E qual o tipo de problema mais recorrente quando o aeroporto está muito lotado, enfim, há atraso nos voos, para que a Infraero se preparou? Na realidade, como eu falei no início, não é só a Infraero, isso é um grande planejamento que envolve da empresa aérea a torre de controle. Então, o que se recomenda ao passageiro é que ele chegue antecipadamente, que ele tenha as informações precisas, que ele tome cuidado com a sua bagagem, que, se possível, ele utilize todos os mecanismos de informação disponíveis no aeroporto para que ele tenha uma excelente viagem, uma Feliz Páscoa. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Madeleine. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. E cerca de 9 mil policiais vão fazer a cobertura dos mais de 67 mil quilômetros da Malha Rodoviária Federal, na Operação Semana Santa, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A repórter Daniela Almeida tem os detalhes da operação. Boa noite, Daniela. Boa noite, Madeleine. A operação começou hoje e se estende até a meia-noite de domingo, dia 8. Os agentes rodoviários federais vão policiar trechos considerados estratégicos das rodovias brasileiras. Os focos dessa operação são o combate à embriaguez ao volante e também as condutas consideradas de risco dos motoristas brasileiros, como a ultrapassagem em locais perigosos e locais proibidos. E até o dia 8 vai ser veiculada uma campanha nacional de trânsito para alertar os motoristas sobre a possibilidade de acidentes durante o feriado, quando o movimento de veículos é maior nas estradas brasileiras. O slogan dessa campanha publicitária do Ministério das Cidades é No trânsito você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. As peças publicitárias estão sendo divulgadas na TV, no rádio, na internet, em outdoors e também em painéis. Para mais informações sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal e também sobre esta campanha publicitária, acesse o portal do Ministério das Cidades na internet, www.cidades.gov.br. Madelaine. Obrigada, Daniela. E a NAC homologou hoje o resultado do leilão de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas. O leilão aconteceu no ano passado pelo valor total de R$ 24,5 bilhões, quase cinco vezes o valor mínimo total de R$ 5,5 bilhões estipulado pelo governo. Um dos objetivos das concessões é acelerar a execução das obras necessárias ao atendimento da demanda atual e futura pelo transporte aéreo, inclusive com grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E os fabricantes de cigarro têm três meses para mudar o número do Disque Saúde nos maços dos produtos. A obrigatoriedade de dar destaque à informação já estava em vigor há 11 anos, mas o telefone do Ministério da Saúde foi recentemente alterado para o 136 e, por isso, as empresas também vão ter de se adequar. Os produtos derivados do tabaco, que tiverem o número antigo do Disque Saúde, poderão continuar no mercado por até seis meses. Depois desse prazo, passa a ser obrigatória a retirada de circulação dos produtos com informação desatualizada sob pena de multas que podem chegar a R$ 1,5 milhão. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. Desde que a lei seca começou a valer, em junho de 2008, a Polícia Rodoviária Federal já realizou quase 3 milhões de testes de bafômetro com motoristas em todo o país. No ano passado, foi feito, em média, um teste a cada 45 segundos. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Dirigir alcoolizado continua sendo uma das principais causas de acidentes e mortes no trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O último balanço da PRF mostra que, de janeiro a março desse ano, já foram feitos mais de 170 mil testes do bafômetro em todo o país, o que resultou na prisão de 2.580 motoristas flagrados dirigindo embriagados. Desde 2008, a Polícia Rodoviária Federal já tirou de circulação mais de 84 mil motoristas embriagados. Se nós imaginarmos que 10% desses motoristas se envolvessem em acidentes com mortes, nós teríamos aí pelo menos 8 mil mortes. Então, com certeza, a lei veio, ela pegou, ela precisa de alterações, de melhorias, sim, mas ela trouxe, principalmente, um grande lucro para a sociedade. Desde que a lei seca começou a valer em junho de 2008, já foram quase 3 milhões de testes. O aparelho mede o teor de álcool no organismo do motorista pelo ar que vem direto do pulmão. Basta soprar e o resultado sai imediatamente. Uma pequena quantidade de bebida alcoólica detectada já é suficiente para alterar os reflexos do motorista e oferecer risco no trânsito, mesmo que ele não apresente sinais claros de embriaguez. A legislação determina que a gente possa ingerir para dirigir somente até 0,10 miligramas por litro de ar alveolar. Acima disso, é feita a infração de trânsito e acima de 0,30 passa a ser crime de trânsito. Entretanto, a gente só consegue perceber que uma pessoa está embriagada acima de 0,40 a 0,50. Só que os efeitos nocivos do álcool em relação aos reflexos, a capacidade motora, já começam a acontecer nas primeiras doses, ou seja, exatamente ali naquele início de 0,10 miligramas. Vale lembrar que mesmo que o condutor do veículo se recuse a soprar o bafômetro, ele pode ser punido se for flagrado dirigindo alcoolizado. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!